Bom pessoal, estamos aqui, né, passando as possibilidades pra vocês aí, sou o Jonathan Metraia, com a voz de giz, G9, tá, vou passar aqui pra vocês uma passagem de guarda, mas já entrando nos regulamentos, tá bom, é muito, muito eficiente também, tá, tô aqui, normalmente quando eu entro de meia, o cara faz o que, ele senta pra envolver a minha perna, certo, muitos ficam brigando daqui pra lá e tal, o que eu vou fazer aqui, com a minha mão oposta, eu posso segurar até o pano mesmo do kimono na altura do joelho, tá, com a mão do mesmo lado que ele tá envolvendo, eu busco o kimono por dentro, quatro dedos por dentro, isso, e envolvo a cabeça dele, eu tenho que entrar o meu ombro, não adianta querer fazer com ombro afastado, a cabeça dele vai escapar, tá, eu entro meu ombro, daqui, eu só vou dar um passo lateralmente lá, ó, matando esse joelho dele, e eu passo lá pro outro lado, isso, como que eu finalizo aqui? aqui, eu peso pro mesmo lado da cabeça e fecho o cotovelo, tá, mais uma vez, tá lá, o cara entrou de meia, abraçando minha perna, eu entro com essa pegada, matando o joelho, e entro na minha outra mão, lá na lapelinha lá, o mais fundo possível, e envolvo a cabeça entrando o meu ombro, isso, daqui eu não descolo mais, eu vou dar pressão no joelho dele aqui, pra que ele não mexa mais o quadril, e só puro lateralmente lá, ó, isso, peço o meu quadril do mesmo lado da cabeça, e fecho o cotovelo, fecho o cotovelo, e fecho o cotovelo, se você assistiu até aqui, gostou do vídeo, dá uma força pro canal, clica no joinha, dá um like aí, se inscreve no canal, e até a próxima! Valeu, pessoal!